Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo iremos criar uma aplicação TudoApp usando o Python e o TKinter. TudoApp é nada mais e nada menos que uma lista de afazeres. E nesta aplicação o que nós iremos criar? Tem algumas opções como criar uma nova tarefa, remover uma tarefa e atualizar uma tarefa. Por exemplo, se eu vier aqui em clicar no novo, aqui eu poderia entrar as tarefas que eu gostaria de acrescentar na minha lista de afazeres. Por exemplo, deixa eu ver, pagar contas, pagar contas. E ao clicar em adicionar, a tarefa será adicionada aqui na nossa lista de tarefas. E também a aplicação será conectada com a base de dados SQLite3. E também temos a opção de remover uma tarefa. Eu simplesmente irei clicar na tarefa e clicar no botão Remover. A tarefa será removida da lista de afazeres. E também podemos atualizar uma tarefa que temos aqui na lista. Por exemplo, se eu atualizar aqui, esta aqui é Maratona de One Piece. Atualizar. E se eu remover o piece, se eu clicar em atualizar, a tarefa será atualizada aqui na nossa lista de afazeres, como nós vamos ver. Anteiormente era Maratona de One Piece, agora já é Maratona de One. E por exemplo, também temos aqui um outro exemplo que é encontrar o Mundial do Palmeiras. Se queremos atualizar isso aqui, simplesmente iremos clicar nela, clicar em atualizar. E depois, remover aqui, podemos meter, o Mundial foi encontrado. O Mundial foi encontrado. Atualizar. E aqui, a tarefa foi atualizada. Pois é então, eu sou o João Fute e este é o canal Programador Angolano. Fica conosco. E como sempre, peço que se inscreva no canal e que dê um like no vídeo e também que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais. Daremos então início ao desenvolvimento da nossa aplicação. Essa nossa aplicação está dividida em duas partes. Uma aqui é o front-end, que é esta parte aqui. E a outra aqui é o back-end, que é a parte do banco de dados que nós iremos desenvolver. Primeiramente, iremos começar por desenvolver aqui o nosso front-end, que é esta tela aqui. O nosso interface de usuário. E iremos desenvolver-la usando o TKinter. Para darmos início à nossa aplicação, iremos criar um novo ficheiro em Python. E iremos nomeá-lo da maneira que bem desejados. Eu aqui o meu, eu nomeo ele como main.py. E aqui tem algumas configurações básicas, já que eu acabei de criar, para evitar que o vídeo seja tão longo. Tem aqui uma janela que eu criei de 500 de largura e 225 de altura. E tem aqui como título que eu dei de Tudo Up. E temos aqui também algumas cores que eu irei usar nesse projeto. E essas cores aqui eu deixarei na descrição do vídeo. Se gostarais também de usar as mesmas cores, simplesmente vai lá e copie essas cores. Então, em seguida irei rodeste psicólico aqui, para ver o que nós temos aqui. Aqui temos uma janela simples, sem nada, com um background quase cinzenta, carregada. E então, começaremos a desenvolver a nossa aplicação. Se formos olhar aqui a nossa aplicação, ela está dividida em duas partes. Uma aqui é a esquerda, que é essa toda a parte aqui, onde tem o botão novo, remover, atualizar. E aqui também tem essas opções. E a outra parte é a direita, onde temos as nossas tarefas sendo apresentadas. Então, iremos dividir essa janela aqui, em duas partes. Uma aqui é a esquerda, e outra aqui é a direita. Então, para isso vai ser... E irei para um simples comentário, dizendo que... Dividindo... A janela... Dividindo a janela em duas partes. Em duas partes. Então, para isso irei usar frame. E irei criar um frame que vai ser para a esquerda, e outro frame que vai ser à direita. Então, isso vai ser frame à esquerda. Frame à esquerda, desse jeito, assim. Será igual a... Frame. E iremos passar a nossa janela aqui, essa janela aqui. Dentro dessa janela. E daremos... Uma largura de... Uma largura de 300. E com uma largura de 200. E daremos também um background, uma cor do fundo. E é o que tem as minhas cores aqui. Tem essa aqui, uma cor branca. E eu uso essa cor aqui, o C2. C02. Que é a cor da minha... Que é a cor do fundo. E também darei um estilo a este frame. Que vai ser... Flat. Desse jeito aqui. Aqui parece que tem um L. Aqui não é 0. Aqui é... Deixa eu ver. CO2. Não é? Já. CO2. Ou desse jeito. Salvar. E depois disso irei posicionar... Este frame aqui que acabei de criar. Frame à esquerda. Ponto. Grid. Darei um row. Igual. A 0. Como é o primeiro. E irei pô-lo na coluna. Na coluna 0 também. E gostaria que ele ocupasse toda a largura que lhe foi definida. Então isso vai ser stick. Stig. Desse jeito. Stig. Que vai ser igual a... N. S. E. W. Que é o... North. South. East. And. West. E salvar. Depois disso aqui. Acabamos de criar um frame à esquerda. E iremos rodar o programa para ver o nosso resultado que temos. Temos algo assim desse gêner aqui. Então agora já temos aqui um frame à esquerda. Agora vamos criar um frame à direita. Então isto vai ser. Simplesmente recopiar isto aqui. O mesmo pode. Fazer isso. E colar. Aqui em vez de esquerda. Darei. Direita. Direita desse jeito. Salvar. E aqui em vez de coluna 0 fica a coluna 1. Do resto mantém. E simplesmente aqui. Como a nossa largura principal. A nossa janela principal é de 500. Aqui já tivemos uma largura de 300. Então nos resta simplesmente 200. Então isto vai ser 200. E altura. Em vez de ser 200. Vai ser 250. Desse jeito. Então depois disso irei salvar. E agora dá para ver o nosso resultado. Como podemos ver aqui. Temos aqui. Aqui temos dois frames. Que um está à esquerda. E o outro está à direita. Como a cor é branca então. Por isso não estamos a ver nenhuma diferença entre os dois. Agora se formos a ver aqui a nossa aplicação principal. Temos aqui estes três botões aqui. Estão posicionados no frame à esquerda. E também temos a parte aqui. Atualizar tarefa. E o botão aqui. Atualizar. Todos eles estão posicionados no frame à esquerda. Então para isso aqui. Iremos dividir aqui o nosso frame à esquerda. Em duas partes. E vai ser uma parte que vai ser de cima. Onde vai ter estes botões. E a outra parte de baixo. Onde vai ter estas opções aqui. Que é o nosso formulário. Onde iremos entrar novas tarefas. Então para isto. Vai ser deste jeito aqui. Irei dar aqui um comentário. Dividindo. O frame. À esquerda. Em duas partes. Em duas partes. Dar um espacozinho. Então isto vai ser o seguinte. Para não perder muito tempo aqui. Simplesmente recopiar isto aqui. E recopiar. E vir aqui. Colar. Então. Em vez de ser. Frame à esquerda. Então vai ser frame. E. Que significa à esquerda. Cima. Como foi na esquerda. Ele tem uma largura de 300. Então aqui a largura irá manter. E aqui a altura irá manter. Em duas partes. Vamos ver. Tem aqui a nossa aplicação. Então aqui. Esses botões aqui. Eles ocuparam. Uma altura. Bem. Pequena. Em vez de. 200. Daria aqui um outro valor diferente. Que. Deixa-me ver. Talvez. Talvez uns 50. Vai ser suficiente. E o background irá deixar mesmo. E também o estilo irá deixar. Então. Depois disso aqui. Irá manter também aqui. Essa parte aqui. O posicionamento deles. Então. Depois disso aqui. Virei aqui. Onde é a janela. Irá retirá-la. Irá posicionar agora aqui. Esse novo frame. Que acabamos de criar. Para dentro desse frame aqui. À esquerda. Então isso vai ser. Frame. À esquerda. Até aqui. E salvar. Então. Esse novo frame que acabamos de criar. Será posicionado aqui. No frame à esquerda. Mas de parte de cima. Agora. Iremos criar. Um novo. Outro frame. Onde que vai ser aqui. A parte de baixo. A gente vai ter essas opções aqui. Então. Para isso. Então. Simplesmente. Recopiar isso aqui. Desculpa. Recopiar isto. Dar um espaçozinho. E colar. Envene. Frame. E. Cima. Vai ser. Frame. Baixo. Desse jeito. E salvar. Aqui. Ele vai manter. E aqui. Em vez de 250. Vai ser uma altura de 150. Que é o restante. E salvar. Aqui. Em vez de row 1. Irei por lá. De baixo. Que é aqui. Em vez de aqui. Em cima. Irei por aqui. Como o segundo. Segue. O seguinte row. Então. Este vai ser. Aqui no row. Sai row 0. Fica row 1. Salvar. E reexecutar. O nosso programa. Executar. Ya. Temos aqui. Ele não está mostrando nada. Mas. As definições estão aí. Então. Em seguida. Iremos criar aqui. Esses botões aqui. Esses três botões aqui. E adicionar. Nesse frame aqui. Esse frame é em cima. Então. Para isto. Vai ser. O seguinte. Deixa eu ver. Dar um comentário. Criando. Botões. Novo. Remover. E. Atualizar. Atualizar. Desse jeito. Ou. Português. Tu. Acho que esse é português. Ok. E salvar. Então. Isso vai ser. Novo. Que é para botar um novo. Será igual a. Será igual a. Abrir. Que vai ser frame. Esse aqui. Esse botão. Iremos colocar. O frame de cima. Que vai ser o frame de cima. Está aqui. Dá uma vírgula. E o texto. Desse botão. Será. Test. Será. Será novo. Dovo. E também daremos. Uma largura. De 10. É suficiente. E altura. A altura. De 1. E daremos. Um background. Isso vai ser. Igual. A C04. C04. Não é C04. 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 Desculpa. Aqui o C04. Das minhas cores aqui. Que é o. Vermelho. C04. Mas aqui. Para o botão. Novo. Ele é azul. Então. Irei colocar a cor azul. Deixa eu ver a cor azul. Aqui é. O C03. Então. Em vez de C04. Fica C03. E dá um vírgula. E irei para a cor. A cor da letra. Do nosso botão. Então. Para isso. Darei um white. Que é branca. Irei para o vírgula. E depois disso. Darei uma fonte. Para este botão. De cinco. É suficiente. E um anchor. O posicionamento. Da letra. Que irei para o center. Que é o meio. E também aqui. Irei dar um relief. Que é o estilo do botão. Relief. Eu gosto mais de usar. Flat. Que acho melhor. É muito mais moderno. Em relação aos outros. Estilos. Então. Irei dar um relief. Irei ver. Salvar. Depois disso. Irei posicionar. O nosso botão. Que é um espaço CD. Novo. Será igual a. Não é novo. Não é igual. Desculpa. Grid. Em vez de escrever isto aqui. Simplesmente vir aqui. Copiar isto. E colar. Em vez daqui. Como é o novo frame. Irei pôr no row 0. Na coluna 0 também. E aqui tudo mantém. E darei um padding. Pd. Desse jeito padding. Pdy. D1. E salvar. Deixar rodar este programa. Para ver. O que nós obtemos. Temos aqui. O nosso. Botão. Novo. E. Se formos acompanhar. Esse botão novo. Com aqui. E. Está um pouco diferente. Eu acho que aqui. Eles usaram. Acho que aqui. O estilo é. É o. Grid. Raised. É raised. Em vez de flat. Então isso vai ser. Aqui sai este. Vai ser. Raised. Desse jeito aqui. Então. Reirodar. Para ver. E. Está tudo igual. Vamos ver aqui. Esse botão. E esse botão. Então. Isto vai ser. Agora iremos criar os outros botões. Que é o. Remover. E atualizar. Então. Simplesmente recopiar. E colar. Desse jeito. Aqui em vez de novo. Vai ser remover. Em vez de novo. Vai ser remover. E aqui. Em vez de. Também novo. Vai ser. Atualizar. Atualizar. Desse jeito. Atualizar. Também frame em cima. E este aqui. Em vez de. Em vez de. Ser. Esse aqui. Como eu vou remover. Não vai ser azul. Então. A nossa cor vermelha. Qual? Deixa eu ver. C04. Vamos aqui. Remover. A cor do fundo. C04. E o nosso atualizar. Atualizar. É verde. Está aqui a cor verde. Que é C05. C05. Salvar. E depois daqui. Iremos. Aqui. Como. O botão novo. Está na. Está na coluna 1. Mas aqui. Passa para a coluna 2. E depois daqui. Ou melhor dizer. Na coluna 1. Aqui. O novo. Está na coluna 0. Esse passa para a coluna 1. E esse aqui. Que passa para a coluna 2. Salvar. E depois disso. Irei rodar o programa para ver. Oh. Desculpa. Esqueci. Tenho que mudar aqui os nomes. Em vez de novo. Fica remover. Remover. E aqui. Em vez de de novo. Também fica. Atualizar. Desse jeito. E salvar. Irei rodar para ver o resultado. Já. Temos aqui. Os nossos botões. O novo. Remover. E atualizar. Agora já temos aqui. Essa parte. Já temos aqui. Os nossos botões. E agora. Falta aqui. No nosso frame. À direita. Onde temos aqui. Onde iremos ter aqui. O nome da. Da tarefa. E também aqui. Onde teremos. A lista das tarefas. Que nós iremos fazer. Então. Temos aqui. A nossa ligação principal. Estamos aqui. Nesse ponto. Então. Agora aqui. E iremos trabalhar. Com o frame. À direita. Então. Vamos criar aqui. Um label. Onde vamos ter esse nome. E depois. Também. Vamos adicionar. O listbox. Onde teremos. As nossas tarefas. Então. Isto vai ser. Aqui. Dá uns comentários. Que vai ser. Adicionando. Adicionando. Listbox. E um label. Desculpa. Não. Isto não. Vai ser. Um label. Salvar. Então. Dois erros. Control S. Salvar. Então. Isto vai ser. Então. Isto vai ser. Isto vai ser. Viu. E vai ter o texto. Viu. Viu. E vai ter o texto. Em português. Em inglês. E até este. Que vai ser. Tarefa. Tarefa. Em plurale. E darei uma. Em duvidado. Dari uma largura. Deixame ver. Acho que. Acho que. Vou tentar uns 30. 30. De aceita! Com ciência. E aqui. Darii uma altura também. Matera. Uma altura de 1. E o Padue. Será igual. igual a 7 e para ex que é isso aqui vai ser zero não quer nenhuma margem ou nenhum pedim entre a esquerda e a direita é por isso que mete zero e depois disso teremos também o estilo que eu relife relife e é desse jeito relife que vai ser igual a flat vai ser um estilo flat e depois vamos colocar aqui um anchor que vai ser igual a w w que se fica west e vamos ter uma fonte irei dar uma fonte de uma fonte de correr que é uma boa letra é um bom tipo de letra correr e darei um tamanho de 20 e repou volto negritado e depois desse repou fg que salvar pela organizar eu darei um fg de deixa eu ver se é igual a uma cor preta é qual aqui preta czer se fazer o fg e dar uma cor de ser o zero desse jeito e aqui fonte desculpa esqueci é fonte igual e não sempre assim fonte igual e salvar ela organizou já tudo e depois disso reposicionar o nosso label em vez de escrever tudo isso então eu quis iria simplesmente copiar isso aqui copiar e colar e aqui fica o label e salvar aqui em vez de coluna 2 fica a zero mesmo e aqui tudo mantém agora executar para ver o que nós temos aqui e executando e já temos aqui essa parte aqui o tarefas e isso tá muito colado aqui com esses botões e se nós ver ficamos aqui ele aqui está um pouquinho mais a esquerda a mais à direita e também tem um background cor branca então vamos tentar resolver isso aqui vamos lá ver o bg não dei o bg não tem se você viu bg será igual que cor branca aqui é qual deixa eu ver branca branca c02 c02 e salvar e para resolver esse espaço aqui acho que teria que dar um padex então aqui o padex em vez de zero deixa eu tentar uns 10 e depois disso iria executar para ver o resultado e já temos aqui o resultado já está um pouquinho parecido isso vamos ver todo 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 tarefa tarefa em costa agora iremos aqui adicionar o nosso listbox para o listbox iremos seria o listbox então a gente vai ser list que vai chamar de listbox será igual a listbox será igual a sujeito list listbox que vai ser a frame direita mesma coisa frame direita vai ser igual a ver e aqui vai ser o fonte em vez de eu escrever ele vai simplesmente copiar isso aqui e aí por aqui o fonte o listbox ele não leva muitas opções e o it e aí por simplesmente um o listbox não leva não leva muitas opções e umas definições simples e vai ser o suficiente então depois daqui eu vou recopiar isto aqui para posicionar ele vai ser listbox e recolar e aqui em vez de row 0 iria colar no row 1 a coluna mantém e depois disso aqui o stick também iria manter e o pad Y em vez de 1 iria dar pelo menos uns 5 vai ser o suficiente e depois disso iria dar para ver o que nós temos aqui vamos lá ver tem aqui o nosso listbox que está aqui no nosso canto e isso aqui se formos a ver que está muito grande então acho que aqui por causa do daqui do tamanho da letra então em vez de 20, 20 é muito grande iria por uns novos aqui depois vamos lá ver eu vou dar e mudar tarefa ou pus no local errado aqui no label eu vou dar e aqui listbox esse aqui 9 salvar e já acho que encolhou um pouquinho assim iremos ver quando iremos adicionar algumas listas só para exemplo agora iremos adicionar alguns itens para dentro da listbox só para demonstrar o que temos até agora então vai ser adicionando adicionando itens ou melhor dizer tarefas tarefas na listbox é desse jeito salvar eu posso posso subir um pouquinho e começar então isso vai ser e recriar uma lista você de tarefa tarefas esse jeito tarefas vai ser igual isso aqui é suficiente e revolta português a lista vai ser que tipo de coisas mais ou menos que deixam ver pagar pagar contas depois daqui assistir One Piece isso é outra coisa que me vem na cabeça de momento assistir One Piece e mais o que ok encontrar mundial do palmeiras ok encontrar mundial do palmeiras e salvar ok mais um acho que vai ser o seguinte que vai ser um que tal estudar acho que vai ser suficiente estudar estudar e depois disso tudo queremos adicionar essa lista aqui para dentro da nossa listbox então isso vai ser for item vai ser for item em tarefas tarefas plural dois pontos dois pontos isso vai ser listbox listbox ponto insert insert é a função que se usa para inserir itens dentro de uma listbox então isso vai ser insert e ele leva alguns parâmetros parâmetros vamos dizer e se nós queremos inserir lista para dentro da listbox aqui por exemplo essa aqui é a nossa listbox então tem aqui um parâmetro que se usa o end quando você usar esse parâmetro end ele irá inserir novos itens aqui no fim da nossa lista então por exemplo aqui vai ser nesse caso vai ser debaixo daqui do pagar contas então isto vai ser o primeiro parâmetro que vamos passar vai ser end que é o local a posição e depois daqui iremos pegar o nosso item que nós temos que também pegar aqui da tarefa que é esse aqui esse item aqui vai ser aqui então item e depois disso salvar e reloadar e as listas serão inseridas dentro da listbox já estamos aqui encontrar mundial do palmeiras e aqui está um pouquinho o que é depois resolveis estudar, assistir One Piece, pagar contas ok desta forma aqui o nosso frontend já está feita agora iremos criar o banco de dados que é o nosso backend e depois disso iremos conectar o nosso backend com a nossa frontend para assim depois finalizar a aplicação desta forma aqui o nosso frontend já está feita agora iremos criar o banco de dados que é o nosso backend e depois disso iremos conectar o nosso backend com a nossa frontend para assim depois finalizar a aplicação então agora em seguir criação do nosso backend que é o nosso banco de dados então isto será ok, para criarmos o nosso banco de dados iremos criar um novo ficheiro Python e daremos o nome de db que é a base de dados então isto vai ser criar um novo ficheiro aqui iremos meter dbb.py com a extensão do Python que é o .py temos aqui o dbb que é o banco de dados ou database e aqui iremos começar a criar o nosso banco de dados então a nossa aplicação como é o nosso todo list praticamente só tem uma simples coisa que nós inseremos no banco de dados que é aqui o nome das listas então para isso a nossa tabela simplesmente iremos uma simples tabela que iremos chamar de tarefa e depois também iremos dar um id que vai começar a contar os ou menos um id para cada item e depois vai ter também uma outra coluna que será chamada de nome onde serão inseridas o nome de cada tarefa então isto vai ser o seguinte isso começaremos por importar o SQLite em nosso script então isto vai ser irei dar aqui um comentário que vai ser importando importando desse jeito SQLite 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 3 desse jeito as light como light depois disso iremos criar o nosso banco de dados e também iremos criar uma tabela dentro desse banco de dados e para isso vai ser irei como sempre comentar criando criando banco banco de dados aqui então vai ser como uma simples abreviação vai ser light que esta aqui esta aqui que nós criamos as light que eu escrevi light vai ser light ponto conect conect aqui na evela mas sim ponto conect damos para dentro dentro de parentes e dentro de parentes iremos passar o nome do banco de dados que nós gostaríamos de criar aqui então começa aqui a nossa aplicação tudo app então o nome desse banco de dados de arreda comum deixa-me ver e é possível a tarefa é melhor não irei dar o nome de lista desse jeito ponto db já deve ser assim desse jeito aqui se eu rodar o nosso esse corpo aqui ele irá criar um banco de dados chamado lista.db e salvar eu vou irei o deste corpo aqui então vai ser python python que é o nome dessa python db python db .py assim que você rodar nada irá acontecer mais se você dar conta aqui do lado esquerdo daqui do seu do seu editor ou no seu ou no seu diretor onde estás a trabalhar irás ver o novo ficheiro será criado com a extensão db é o meu este aqui o lista.db que aqui não tem pregamento nada que este aqui o lista.db que acabei de criar ao rodar aquele script uma vez que o nosso banco de dados já foi criado agora iremos criar uma tabela dentro desse banco de dados e no nome dessa tabela irei chamá-la de tarefa e onde terá as nossas serão adicionadas as nossas tarefas então isso vai ser irei usar o with desse jeito with con que este con aqui with con dois pontos vai ser cur irei criar um cursor que irá apontar o que para poder executar sempre os os SQLs ou melhor os queries que nós queremos criar então vai ser cur em vez de escrever toda a palavra cursor irei simplesmente abreviar cur desse jeito e vai ser igual cur vai ser igual a con iremos pegar o nosso con aqui .cursor abrir e fechar abrir e fechar não, mais sem ponto abrir e fechar e depois disso irei procur .execute 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 desse jeito .execute abrir e fechar e aqui estamos a criar uma tabela para dentro da nossa para dentro do nosso banco de dados então a tabela que nós iremos criar iremos chamá-la de tarefa e parece que a tabela SQL entre os seguintes comandos desculpa então irei abrir dentro de parentes irei meter create create desse jeito table irei dar nome da nossa tarefa tarefa e com os seguintes irei dar com as seguintes colunas para dentro dessa tabela chamada tarefa então irei dar um id que é a primeira coluna e esse id irei pôr como irei nomear de integer vai receber os valores integer e também será o primary key da nossa tabela e irei pôr o auto increment auto increment desse jeito increment e eu gostaria que cada vez que eu entrasse uma nova tarefa que o id vai se como que eu vou dizer vai se incrementando sozinho não será necessário nós passarmos um valor mas cada vez que nós adicionamos uma tarefa na nossa tabela o id vai se atribuir no valor ele mesmo então depois disso então vai ser e a outra coluna vai ser nome que irei dar de test que simplesmente assim desse jeito aqui e depois disso irei sair daqui e salvar e depois irei executar se você quiser executar esta tabela aqui será criada então isso vai ser aqui executar acho que aqui eu tive aqui um erro acho que irei uma parte auto acho que irei aqui uma parte auto increment ah desculpa esqueci aqui aqui tem um id que é o integer aqui não é simplesmente aqui primeiramente eu quero ver o primary key esqueci deixa eu ver o primary key o primary primary desse jeito em inglês e salvar agora irei executar não obtive nenhum erro então quer dizer que a nossa tabela foi criada uma vez que a nossa tabela foi criada irei copiar isto aqui irei colar aqui embaixo e depois desse irei comentar isso aqui não quero que ele crie mais uma nova tabela irei comentar esta parte aqui acho melhor que essa aqui sai corta fica aqui em cima agora agora aqui já criamos o nosso banco de dados que é o lista e também e também criamos a nossa tabela e agora iremos inserir alguns valores para dentro desta tabela simplesmente para podermos testar as nossas coisas as nossas condições para inserir os valores dentro da nossa tabela tarefas iremos aqui executar o seguinte código iremos primeiramente apagar isto aqui vai ser insert desse jeito insert into e depois disso iremos passar o nome da tabela onde iremos inserir o valor vai ser tarefa que é o nome da nossa tabela e depois iremos abrir os parentes abrir e fechar aqui iremos passar o nome da coluna onde iremos passar esse valor então vai ser nome o id não será necessário passarmos o valor porque o id é auto increment ele vai criar seus valores sozinhos cada vez que nós inseremos um novo nome dentro desta tabela então vai ser nome e depois em seguida vai ser values que é o valor abrir e fechar e aqui tenha muito cuidado aqui os parentes que vai usar não este aqui como é que eu vou dizer não este parente aqui com duas aspas com aspas já acho que chama-se aspas com duas aspas mas simplesmente o single que é o simplesmente uma aspas que é essa aqui desculpa que essa aspas aqui essa aqui é aspas para aqui dentro porque se você passar esta aspas aqui dará algum erro porque aqui é um caso sensível nesta parte aqui então passa simplesmente aqui as aspas simples e depois disso passa o valor que você gostaria de introduzir para dentro desta tabela então vai ser assistir o meu primeiro valor vai ser assistir one piece one piece essa é a minha tarefa que eu mais amo e salvar depois disso irei passar uns três valor quatro valor e recopiar simplesmente isso vir aqui e colar desculpa não copiou fazer isso ctrl C e colar colar desculpa ctrl Z sai daqui colar sai daí colar acho que quatro é suficiente faço isso se eu voltei aqui em vez de one piece vai ser encontrar também uma outra tarefa aqui vai fazer encontrar o mundial do do palmeiras ok aqui estudar as 14 horas e depois a minha última tarefa vai ser dormir que é a melhor tarefa do mundo depois disso depois inserimos aqui algumas tarefas que eu primeiro assisti one piece o segundo é encontrar o mundial do palmeiras o terceiro é estudar as 14 e o último é jogar jogar bola acho que vai ser assim jogar bola então irei executar e essas tarefas serão inseridas dentro do da database então depois disso bom já temos aqui o nosso código que eu inserei e depois inserimos aqui esse valor para dentro da nossa tabela e iremos transformar esse código aqui em uma função então isto vai ser def inserir abrir e fechar ou desculpa abrir e fechar e irei dar-lhe um parâmetro que vai ser o valor que nós iremos passar nele e depois isto tudo aqui essa outra parte aqui irei passar ela para dentro dessa função aqui vai ser dois pontos e aqui irei criar irei criar uma variável que vai chamar de query desse jeito que será igual e essa toda a parte aqui essa parte do insert aqui e ela pertencer ao query essa parte essa toda a parte aqui vem copia passa a ser aqui no query e aqui no valor iremos passar valor iremos pôr uma interrogação desse jeito irei receber valor a partir daqui deste parâmetro aqui a seguir iremos deletar tudo isto aqui até aqui será o suficiente assim cur isso aqui também iremos deletar então então aqui teremos aqui o nosso cursor teremos aqui o query onde iremos inserir os os SQL comandos os comandos de SQL e aqui temos o cur que irá executar esses comandos então aqui no cur execute irá receber aqui o query e o parâmetro aqui que nós iremos passar o valor que nós iremos passar para essa função inserir então o primeiro parâmetro que irá receber é aqui o query query e depois irá receber o valor que é o i tem isso a ser i desse jeito assim e salvar ou salvar então aqui já temos aqui a nossa função inserir agora iremos criar uma outra função vamos dizer iremos criar o query para selecionarmos tarefas dentro da nossa database então para isto vai ser iremos iremos usar também praticamente o mesmo código então iremos simplesmente copiar isto aqui copiar e vir aqui e colar with con e aqui no execute vem aqui vem aqui iremos apagar tudo isto aqui sai e iremos por simplesmente select capsulo tudo capital select from que aqui que significa aqui o asterix significa todos select a partir de todos select todos from e depois demos o nome da tabela que nós gostaríamos de selecionar as coisas então vai ser tarefa e fazer assim desse jeito e selecionamos algo aqui podemos fazer assim para vermos os resultados que nós selecionamos na nossa tabela tarefa então iremos criar uma outra uma nova variável que vai ser row que será igual a cur e vamos pegar aqui esse cursor que nós selecionamos aqui tem aqui o cur ponto e então isso vai ser fetch então está aqui mostrou já a opção que nós iremos usar o fetch all quer dizer que é pega tudo e iremos guardar para dentro dessa variável aqui row fetch all então desse jeito e fecha para dentro assim porque é uma função pré-definida e depois disso então os valores que nós selecionamos aqui na nossa tabela tarefa todos esses valores estão aqui dentro desse dentro dessa variável row que metemos aqui o curf ponto fetch all então para vermos os valores dentro desse row aqui iremos usar o for que vai ser o for for row for r in row que este row aqui vai ser dois pontos print vamos implementar um valor que nós estamos a obter que vai ser o r salvado yeah depois disso iremos executar para ver se iremos ter alguns valores ou não executar yeah comparemos aqui tem aqui os valores que nós recebemos tem aqui o primeiro valor o primeiro tráfico assistir one piece segundo é encontrar o mundial do palmeiras o terceiro é estudar as 14 horas e o quarto é jogar bola mesma coisa do jeito que fizemos aqui com o inserir e vamos transformar essa parte aqui em uma função então isso vai ser def def selecionar desse jeito selecionar abrir e fechar dois pontos tudo isso aqui passar para dentro dessa função e aqui o selecionar não leva nenhum parâmetro pelo menos simplesmente estaremos a pegar as coisas e enviá-la então e aqui iremos retornar algum valor essa função aqui irá retornar os valores que ele irá pegar então então para isso iremos criar aqui uma lista onde iremos enviar todos os valores que nós iremos pegar aqui para dentro dessa lista então essa lista vai ser lista desse jeito lista dá um espaço lista tarefa será igual a vamos passar uma lista vamos tirar uma lista desse jeito e aqui no vou fechar em vez de imprimir vai ser lista 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 tarefa ponto append desse jeito e iremos enviar os valores que estamos a pegar dentro daqui do row para dentro dessa lista aqui então vai ser append o R que é este R aqui que é onde está o valor cada valor que ele pega neste row e irá sempre enviar para dentro dessa lista aqui e depois disso essa função aqui irá retornar essa lista aqui de tarefa então vai ser return retorn 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 list 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 a tarefa e esta aqui list a tarefa e salvar então se nós executarmos essa função aqui ele irá nos retornar uma lista então para isso vamos testar vai ser selecionar selecionar abrir e fechar fazer isso vamos lá testar executar ele está a executar mas como não estamos a imprimir nada então é por isso que está assim então vamos lá tentar imprimir esse o que print selecionar selecionar e fazer isto imprimir o selecionar está aqui ele nos retornou alguns valores está aqui ele nos retornou uma lista de duples que estão dentro destes aqui então esses valores aqui primeiro o segundo o terceiro e o quarto depois disso agora iremos criar uma outra função que é a função para deletar para deletar também é quase tudo a mesma coisa iremos simplesmente pegar isto aqui copiar vir aqui e colar recuar um pouco aqui em vez de selecionar vai ser tudo caps log delete 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 from vamos apagar isto aqui from então e aqui iremos passar o nome da tabela que nós gostaríamos de apagar coisa delete from tarefa e iremos passar aqui uma cláusula que é uma condição que é where id id que é o id que nós temos aqui dentro da nossa tabela tarefa id onde o id será igual ou melhor onde o id é igual a na nossa tabela deixa ver temos aqui alguns id ok onde o id é igual a 4 então iremos tentar deletar essa última parte aqui que é o jogar bola então vai ser onde o id é igual a 4 e salvamos vamos executar o nosso corpo para ver executar o que executamos agora vamos tentar imprimir para ver quais são os valores que nós temos então para imprimir sempre iremos pegar aqui o selecionar selecionar abrir e fechar e iremos imprimir isso aqui print abrir vem aqui e fecha isso aqui eu não quero que ele executa de novo e recomenda essa parte aqui fica 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 já está aqui ele imprimiu tem aqui o primeiro valor que é o assistir One Piece segundo valor encontrar o mundial do Palmeiras terceiro valor que estudar as 14 horas e o jogar bola foi eliminado então a nossa função como eu disse o nosso query está o nosso query está a funcionar normalmente então mesma coisa iremos transformar esse query em uma função então isso vai ser def deletar desse jeito abre e fechar dois pontos tudo isso aqui vem aqui dentro dessa função e agora iremos criar essa função e e agora aqui iremos passar um parâmetro aqui para dentro deste dentro daqui da função porque vai ser o i parâmetro i e aqui em vez de ter o id vamos para o ponto de interrogação que é o valor que ele irá receber e isso vai desse jeito aqui então aqui vai ser a mesma coisa teremos que ter o query quer dizer que então irei pegar aqui simplesmente o query good vai ter o query e no query vai ser isso aqui o delete copiar elimina essa coisa aqui vem aqui e aqui no query execute vamos ter o query vir e iremos passar aqui o id que iremos passar o valor do id vai ser o i desse jeito tudo está funcionando normalmente agora iremos criar a função para atualizar uma tarefa dentro da database então isto vai ser praticamente a mesma coisa simplesmente iremos copiar aqui copiar e colar esse execute sai daqui vem aqui então para se atualizar esta tarefa iremos usar o seguinte comando update update tarefa que é o nome da nossa tabela depois vamos usar o set que é que põe como dizer confirma algo do jeito assim já set nome igual deixa eu mudar a configuração aqui set nome igual igual e aqui como havia dito tenha cuidado para não usar essas vírulas aqui senão irá dar erro então iremos usar o o simples que as aspas simples que é essa aqui onde vai ser o nome igual deixa eu voltar a configuração vai ser nome igual a aqui aqui o novo nome que nós gostaríamos de alterar então vai ser em vez de estudar irei meter comer 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 desse jeito comer e depois iremos passar a condição que é sai no word o id onde o idag é igual a um 拍 agora eu vou executar aqui esse coe aqui o estudar será alterada para comer vamos lá ver, fazer isso, ok, executou, não deu nenhum erro, e agora vamos imprimir para ver o que nós temos, para imprimir já sabemos, vamos dar simplesmente um print, vamos pegar o selecionar, selecionar, abrir e fechar, não gostamos que esse agora aqui seja executado, então, comentar, sai daí, comentar, comentar, desculpa, comentar, comentar e executar, está aqui, ele imprimiu os valores, os novos valores, temos aqui o assistir One Piece, encontrar o Mundial de Palmeiras, e o terceiro foi mudar para comer, que aqui é o nosso quer, então, o nosso query para atualizar está funcionando normalmente, então a mesma coisa, também vai mostrar como é isso aqui, é uma função, então, vai ser def, e vai chamar de atualizar, def atualizar, abre e fechar, dois pontos, tudo isso aqui vai para dentro dessa função, salvar, e aqui também, como ele vai levar o ID, para encontrar o local, então, vamos passar aqui um parâmetro, esse parâmetro, esse parâmetro vai ser i, e depois daqui, o cursor vai manter, e também vamos querer o query, e aí, simplesmente pegar isso aqui, colar, e vai ser esse query aqui, cortar, você sai, fica esse, e aqui vai receber também dois parâmetros, dois valores que vai ser o query, e o segundo é o i, que é o id, e fazer disto, e você sai, e aí, temos aqui a nossa função, para todas as operações estão prontas, depois, temos a primeira função que é o inserir, o selecionar, o deletar, e o atualizar, então, o nosso back-end está pronto, agora que o nosso back-end está pronto, iremos voltar aqui no nosso front-end, no nosso script do front-end, iremos agora começar a executar, iremos conectar o front-end com o back-end, e assim, iremos finalizar a nossa aplicação, então, a primeira operação que iremos executar, é o de imprimir o LZD, selecionar as tarefas, e mostrar a nossa listbox, que é essa listbox aqui, diz como está aqui nesta aqui, deixa eu executar o nosso front-end para ver como é que está, e o python main.py, esta aqui é a nossa aplicação, como podemos ver aqui, a listbox ainda está presente, esses valores que estão aqui, que nós predifinimos, então, iremos apagar esses valores aqui, e iremos agora inserir os valores que nós temos dentro da nossa base de dados, então, isso vai ser o seguinte, iremos apagar isto tudo aqui, sair, fazer isso, e vamos lá ver, executar para ver se está funcionando mesmo, como podem ver, nossa listbox está vazia, então, para conectar o nosso banco de dados, o nosso back-end com o nosso front-end, vamos começar primeiramente, importando o, importando o, aqui, os valores que estão aqui, dentro, essas todas as funções, para dentro do main, então, isso vai ser, from dbb, import, dbb, que é o nome do script, que nós temos, import add, import add, que aqui, import add, que é todos, asterix, colar, import add, desse jeito aqui, estamos a importar todas essas funções que estão aqui dentro, para dentro, para dentro aqui do nosso main, então, a primeira operação que nós temos, é inserir os valores que estão dentro do banco de dados, para dentro da listbox, que é aqui, iremos pegar os valores, e inserir aqui para dentro da nossa lista, então, para isso, iremos usar, aqui, a função, selecionar aqui esta função aqui, então, iremos chamar esta função aqui, e depois, iremos inserir os valores para dentro daqui, então, aqui é a tarefa, e em vez de passarmos a lista aqui, iremos passar a função selecionar, porque essa função selecionar, está nos retornar, uma lista de todas as tarefas presentes, dentro da base de dados, selecionar, então, isto vai ser, sai daqui, vai ser selecionar, selecionar, por enquanto, iremos comentar esta, esta parte aqui, esta parte aqui debaixo, e vamos imprimir a tarefa, para ver o que nós temos dentro da tarefa, print, tarefas, desse jeito, pluralidade, tarefas, vamos lá ver, tem aqui, tem aqui, alguns valores que a tarefa está nos retornar, aqui, tem aqui, os nossos valores, são três valores, assistir One Piece, encontrar, e comer, então, a gente vai dizer que está funcionando normalmente, agora, iremos pegar os valores que estão dentro da tarefa, para, iremos inserir dentro da nossa lista de box, se nós, deixamos assim, do jeito que está aqui, porque ele aqui está pegado a valor, está aqui o item, o item está pegado a valor que está dentro de tarefas, e está inserido dentro da lista de box, se nós deixarmos desse jeito aqui, e executar, as coisas irão ser apresentadas de um jeito um pouquinho diferente, vamos lá ver, como o primeiro está a ver aqui, ele está inserido juntamente com o valor do ID, de cada tarefa que nós temos dentro da base de dados, então, o que nós queremos apenas, eu imprimir o nome da tarefa, e não o ID, então, para isso, isto aqui vai ser, aqui, o item, estamos a ver, se formos a imprimir o item, vamos lá ver, o print, item, se formos a imprimir o item, iremos ver que ele aqui está retornado tuples, então, para acessar os tuples, nós podemos acessar os valores que estão dentro de um tuple, usando a indexação, vamos dizer, usando a posição de cada valor, então, por exemplo, aqui, iremos explicar melhor o que eu queria dizer, vamos lá ver, ok, ok, então, ele aqui imprimiu o item, que este aqui é o item, está aqui, o primeiro item que ele imprimiu, este aqui, então, o que nós queremos apenas pegar, é este valor aqui, o assistir, o One Piece, então, podemos pegar este valor aqui, e simplesmente usando aqui, index, no item, porque aqui temos, ele aqui tem um tuple de dois valores, então, quer dizer, o 1 aqui, o ID, está na posição 0, e o assistir One Piece, está na posição 1, então, se queremos acessar o One Piece, iremos ver aqui, aqui no item, iremos fazer isso, dar o, iremos meter aqui os Brassets, assim, desse jeito aqui, para, acessarmos o índice dos valores que estão dentro do item, então, aqui, o ID está na posição 0, se eu meter 0, fazer isso, e executar, agora, ele irá nos imprimir, os valores, o ID apenas está aqui, agora, se eu quiser pegar os nomes, então, iremos meter 1, porque todos os nomes aqui estão na posição 1, 1, 1, 1, então, iremos meter 1, salvar, e imprimir, então, aqui, ele está, como estamos aqui, imprimiu os somatos de nome, então, para isso, iremos ver aqui, em vez de passarmos aqui toda a lista, iremos simplesmente pegar o valor, o valor, então, os nomes estão na posição 1, então, aqui, como, aqui, o parâmetro, o valor que iremos passar aqui é o 1, salvar, e agora, iremos executar, já, como podemos ver aqui, ele inseriu simplesmente os nomes, então, aqui, assistir One Piece, encontrar, o Mundial do Palmeiras, e comer, então, desse jeito, terminamos a primeira operação, que é o, de inserir os itens dentro da listbox, e iremos transformar aqui, essa parte aqui, esse truss de cor aqui, é uma função, e será mais fácil de manipular, minha também, isso vai ser, def, mostrar, desse jeito, e abrir, fechar, dois pontos, irei pegar tudo isto aqui, irei passar para dentro dessa função aqui, salvar, e aqui, irei usar esse seguinte cor aqui, não, aqui fica assim, salvar, e depois, irei chamar essa função aqui, eu mostrar aqui embaixo, mostrar, desse jeito, mostrar, e dois pontos, então, cada vez que nós, toda vez que nós executamos aqui o nosso script do frontend, ele irá, executar sozinho, essa parte aqui, que irá mostrar os itens dentro da listbox, então, vamos lá testar, já, já, está aqui, então, a primeira versão terminada, agora, vamos tratar aqui do novo, e o atualizar, para botar um novo, aqui, e o atualizar, iremos criar uma função main, que irá fazer a manipulação, o objetivo dessa função que nós iremos criar, será o seguinte, toda vez que nós clicamos entre um desses botões aqui, por exemplo, se eu clicar em novo, ele irá mostrar um formulário, que irei entrar, o nome, para uma nova tarefa, que eu gostaria de adicionar, e se eu clicar em atualizar, ele também vai gerar a mesma função main, e vai mostrar simplesmente, um outro formulário, que irá me permitir, atualizar qualquer tarefa, que eu selecionar aqui, então, isto vai ser desse jeito aqui, verei aqui, vir aqui em cima, aqui, antes desses botões aqui, aqui, e irá criar essa função main, então, isso vai ser def main, abrir e fechar, como sempre, dois pontos, e esse def main aqui, irei passar um parâmetro, que eu vou meter como a, e esse parâmetro aqui, que irá decidir, qual das opções, que ele irá mostrar, ser a opção para novo, ou então, ser a opção para atualizar, para novo, irei meter isso aqui, irei dar aqui uns comentários, novo, e rezar a condição, e rezar algumas condições, e rezar alguma condição, ainda vai ser, print if a, vamos ver se a igual, deixa eu trocar aqui, se a igual, a parâmetro que ele receber, a novo, então, vai ser desse jeito aqui, então, dois pontos, if a igual a novo, então, print, abrir e fechar, novo, print novo, e vamos meter outra condição, que vai ser, que vai ser para atualizar, simplesmente, recupere isso tudo aqui, só daí embaixo, colar, aqui passo atualizar, atualizar, que vai ser, if a, if a, igual a atualizar, só daqui, fixa atualizar, então, vai ser print, atualizar, já, desse jeito, desse jeito aqui, e, irei passar aqui, essa função main, para dentro do botão, o botão que é, o novo, e outro botão que é, o atualizar, então, isso vai ser, aqui no fundo, viu, você comando, esse comando, igual, e, irei usar o lambda, lambda, para nos permitir, executar, qualquer uma linha, então, vai ser lambda, lambda, desse jeito aqui, lambda, que é, dois pontos, deixa eu puxar aqui, para poderem ver bem, puxa aqui no canto, desfilei um pouquinho, vai ser lambda, dois pontos, que é a função main, abrir e fechar, e aqui dentro, irei passar o parâmetro, que nós gostaríamos, que vai ser então, o main, vai ser, aqui no novo, vamos passar, o novo, fazer isso, então, irei copiar isto aqui, e aqui, até aqui, copiar, e vir aqui no atualizar, e também colar, viu, colar, em vez de novo, ele vai ser, atualizar, então, isso vai funcionar, desse jeito aqui, se eu clicar no botão, novo, aqui, ele irá, em vez de parâmetro, aqui essa palavra novo, vir aqui na função main, aqui, irá receber, o ar irá receber, novo, então, aqui vai ser, se o novo igual a novo, ele irá imprimir novo, ou, se, caso não for, ele vir aqui, se o novo igual a atualizar, ele não vai fazer nada, vai falhar, então, não quer dizer que, nossa função não irá fazer nada, agora, caso o novo, for igual aqui, ao novo, irá imprimir aqui, o print novo, então, vamos lá testar, vamos ver, oxe, e, tudo isso vai ser, então, isso vai ser, python, main.py, ó, estamos aqui, os nossos botões, se eu clicar em novo, se vemos aqui, no nosso terminal, ele imprimiu aqui, o novo, e se eu clicar em atualizar, ele imprimiu atualizar, clicar de novo em novo, imprimir novo, atualizar, imprimir atualizar, desse jeito, uma vez que, a nossa função main está funcionando, agora aqui, iremos terminar, aqui a parte aqui do novo, para inserir novas tarefas, dentro da nossa lista, então, isto vai ser o seguinte, aqui no novo, se temos aqui, if A igual a novo, então, ao invés de print, vai meter as opções, que nós gostaríamos, que ele executasse, se A igual a novo, então, para, entrarmos novos valores, nova tarefa, dentro da nossa database, iremos criar, algum formulário aqui, na parte do novo, então, vamos ter um label, que irá nos dizer, insira o valor, e uma entry, onde iremos, entrar os valores, então, para isso, label, não vamos perder tempo, temos aqui, eu acho que temos aqui, um label, deixa eu ver, tem aqui este label aqui, e aí, simplesmente, copiar este label, vir aqui dentro do novo, e colar, avançar um pouco, fica mesmo o label, e aqui não é frame em cima não, vai ser frame, esquerda, baixo, esquerda abaixo, desse jeito, aqui vai ser, insira, nova, tarefa, nova tarefa, desse jeito, vamos dar um widget de 42, subir um pouquinho mais, aqui o PDOA, irei manter, aqui tudo, irei manter, irei manter, a fonte, em vez disso, irei deixar, acho do jeito que está tudo, e agora, executar para ver, que resultado aqui eu tenho, vamos lá ver, e eu tenho aqui este resultado, mas só que, ele eliminou tudo, que está presente, acho que é por causa de quê, então aqui, irei reduzir um pouco, mais a fonte, ao invés dessa fonte aqui, irei eliminar aqui a fonte, para deixar mesmo, um valor padrão, e se executar aqui o que eu tenho, insira a nova tarefa, então, irei dar alguns retoques, para ele engreitar melhor, ok, aqui, aqui, o edge, irei deixar mesmo 42, e o edge, irei pô, talvez uns 5, é suficiente, o pdy, vamos lá pôr uns 15, acho que vai ser suficiente, e o pdx, irei remover, não preciso disto, e o estilo também, creio que não preciso, irei deixar o estilo padrão, que é mesmo que é, e aqui, acho que tudo fica assim mesmo, agora vamos lá testar, não, aqui o pdx, acho que vou remover, porque creio que não preciso, fica row 0, coluna 0, tudo aqui então, vamos testar, deixa eu clicar em novo, tem aqui, insira a nova tarefa, já, já, temos aqui a nossa palavra, insira a nova tarefa, agora, vamos criar a nossa entry, então, a entry vai ser, entry, igual a, entry, abrir e fechar, frame, e, frame e baixo, vírgula, e o nosso width, width, desse jeito, width, vai ser igual a 15, e, sama, agora, vamos first, no nosso entry, de recuperar isto aqui, ó, aqui da irado, não é, abd, mas sim, entry, desse jeito, agora, vamos por aqui, o nosso entry, que vai ser, grid row 0, row vai ser 1, que é o row de baixo, coluna 0, stick, tudo aqui, mantém, salvar, e executar para vermos resultados, novo, já, temos aqui a nossa entry, está tão grande, e aqui temos insira a nossa tarefa, se eu multiplicar alguma coisa, já, está insira algumas tarefas, muito bem, e aqui, ao invés de label, acho que, eu vou retornar para lb, esse também fica mesmo lb, aqui, salvar, executar, já, dar uns retops aqui, para ali deixar, desta forma aqui, deixa eu ver o nome, dessa forma, vamos lá ver, então, para isso, isto vai ser, estes senhores aqui saem, acho que este é o saia mesmo, executar, já, já tenho aqui o fundo, já está igual, mesmo fundo, e só tenho aquele, vou botar no centro, anchor, center, já está no centro, esse é a nova tarefa, muito bem, se for buscar, falta aqui o nosso botão adicionar, vamos chegar também, um novo botão adicionar, tampo check, para isso, temos aqui vários botões, direto, simplesmente copiar um botão aqui, e vir aqui, colar, fazer isso, vai ser B, adicionar, adicionar, e é desse jeito, adicionar, esse frame aqui, copiar e colar, e vem aqui, essas todas as funções aqui saem, não vai ser raised, vai ser o flat mesmo, flat, desse jeito aqui, acho que ele vai manter o raised, aqui o row, em vez de 1, vai ser o row 2, salvar, vamos executar para ver o que nós temos aqui, não, primeiro vamos mudar aqui, adicionar, adicionar, salvar, vamos executar para ver o que nós temos, clicar no novo, vou botar onde está a aparecer, must be, óbvio aqui não é, must be raised, mas em flat, ah ok, o raised aqui, não deve ser dentro do que, elimina isto, faça isso, vamos aqui, clicamos em novo, temos aqui o botão apareceu, adicionar, está muito em cima, e temos aqui o nosso entry, então vamos tentar dar algumas retocadas, para ver como é que ele vai mudar um pouquinho, muito bem, aqui o tamanho, vamos para uns 9, altura vamos manter, o background vamos manter uns 6, em vez de azul, ela aqui vai precisar de pad Y, pad Y porque eu gostaria que ele ocupasse essa parte aqui debaixo, então vou pôr aqui o pad Y, uns 10 é suficiente, e o FG, em vez disso vai ser preto mesmo, 0, 0, e o fonte, vou aumentar um pouquinho, um O para 8, aqui, esse fica uns 15, acho que é suficiente, vamos lá ver, um height, ou aqui, já tem um pouquinho a ver entre pad Y, o white, já, executar, novo, já, temos aqui o adicionar, pego essa toda a volta aqui, aqui, está pronto, já, temos aqui a nossa entry, temos aqui a nossa entry, e o nosso botão, então agora, vamos entrar aqui, esse valor, e ao clicar no botão adicionar, esse valor deve ser, esse daqui a nossa lista, então, para isso vai ser, tudo isso aqui, terá que entrar aqui dentro do, aqui dentro do novo, assim desse jeito aqui, então, depois disso aqui, iremos criar uma função adicionar, para darmos, funcionalidade naquele botão adicionar, então isso vai ser, iremos criar um botão def, iremos criar uma função def, adicionar, adicionar, desse jeito aqui, abrir e fechar, esqueci os dois pontos, e depois vamos ter, tarefa, entry, tarefa entry, irá pegar, o valor que nós iremos ter aqui, que nós iremos adicionar aqui, nessa entry aqui, vai pegar esse valor aqui, e vai guardar para ele, então vai ser tarefa entry, vai ser, o entry, ponto get, desse jeito aqui, ele irá pegar o valor, que nós iremos entrar aqui, para dentro desse centro aqui, e depois disso aqui, e teremos que inserir, para dentro da nossa database, então, esse valor aqui, temos aqui, se lembra aqui na nossa database, temos aqui, a nossa função, inserir, ou na nossa função inserir, ele recebe aqui um valor, dentro desse parâmetro, então, vamos chamar essa função inserir, para dentro, da nossa função adicionar, que vai ser inserir, inserir, abrir e fechar, o inserir, vai receber esse valor aqui, e atenção, aqui, quando estamos a inserir um valor, devemos passá-la em forma de lista, se passamos simplesmente assim, o valor simples, ele irá falhar, então, vamos criar uma lista, dentro deste aqui, vamos criar uma lista, onde vamos passar esse valor aqui, o tarefa entry, aqui em parâmetros, vamos passar em forma de lista, que vai ser o seguinte, tarefa, faça isso, o tarefa, faça isso, tarefa entry, o valor que vamos pegar, dentro dessa, entra aqui, iremos virar para dentro, da lista inserir, desse jeito, e depois disso aqui, depois de inserir, gostaríamos que, esse valor seja apresentado, imediatamente aqui, na nossa lista view, então, para isso, simplesmente, iremos chamar aqui, a função, a função aqui, e ele irá executar de novo, essa função aqui, mostrar, então, isto vai ser, que vamos chamar simplesmente, aqui dentro, mostrar, abrir e fechar, e vamos, então, agora vamos executar, para ver, o que teremos, sai do caminho, temos aqui, se eu cliquei em novo, e vamos lá ver, e posso fazer, jogar bola, jogar bola, quem adicionar, não está adicionar, não está adicionar, aqui, depois de que a missa função aqui, temos que passar a função aqui, para dentro desse botão aqui, adicionar, para dentro desse botão, adicionar aqui, então, você vai passar aqui dentro desse jeito aqui, então, vai ser, virula, vai ser comando, comando, desse jeito, abrir, e vamos passar o, adicionar, ad, adicionar, desse jeito, e salvar, agora vamos executar, para ver o que temos, executar, clico em novo, vamos lá ver, jogar bola, jogar bola, se eu clicar em adicionar, o botão foi adicionado, está aqui, jogar bola, mas vamos ver, assim que eu clico em adicionar, ele, duplicou a lista aqui, os valores que estão aqui dentro da tarefa, vamos lá, vou tentar, entrar mais um valor, que vai ser simplesmente jogar, se eu clicar em jogar, ele vai entrar mais, muitos valores dentro da lista, então, para evitar esse comportamento aqui, teremos que vir aqui, dentro do mostrar, então, assim que ele inserir na lista, teremos que fazer aqui, cada vez que ele chama, o mostrar, ele primeiramente, terá que apagar, todos os valores que estiverem, dentro dessa lista aqui, então, para isso, faz-se desse jeito aqui, para apagar os valores que estão dentro de uma lista, então faz-se assim, list, listbox, desse jeito, ponto, delete, abrir e fechar, e vai ser, a posição que nós gostamos, de apagar, é que então, nós gostamos de apagar, a partir da primeira posição, do zero, até o fim, então, como ele usar até o fim aqui, o primeiro parâmetro vai ser zero, e o segundo vai ser end, desse jeito aqui, e salvar, então, agora vamos executar, e vamos lá ver o novo, e vamos lá ver, jogar bola, jogar basket, jogar basket, se eu queria adicionar, ela adicionou, e não duplicou de novo, está aqui, jogar basket, vamos lá ver, simplesmente, é adicionar um novo que, vamos lá basket, adicionar, a nossa função adicionar, está funcionando normalmente, agora iremos tratar, a função, para atualizar, as tarefas dentro do, da dessa base, então, para isso, iremos fazer praticamente, o mesmo processo, para aqui, então, aqui, em vez de imprimirmos, aqui no atualizar, iremos também criar um formulário, que é praticamente a mesma coisa, como se fosse, como se fosse no adicionar, mas em vez de escrever, adicionar, iremos escrever, atualizar, então, isso vai ser, então, iremos aqui, simplesmente, iremos copiar essa parte aqui, copiar, e colar, aqui, e isso aqui, em vez de, se inserir, vai ser, atualizar, ou melhor dizer, atualizar, atualizar, atualizar tarefa, e aqui, em vez de adicionar, vai ser, atualizar, atualizar desse jeito, e aqui, este comando aqui, vai sair, e fica assim, então, cada vez que eu clicar aqui, no botão atualizar, ele vai mostrar, estes resultados aqui, então, vamos lá ver, também, aqui, e depois disso, executar, então, é novo, tem aqui, e atualizar, tem aqui atualizar, novo, tem aqui o novo, atualizar, também, tem aqui atualizar, a função está funcionando, muito bem, e só que, se nós deixarmos desse jeito aqui, cada vez que eu clico no botão atualizar, para o novo, ele vai criando novas, entre dentro dessa janela, e vai ocupando muito espaço na memória, então, para evitar isso aqui, teremos que entrar o segundo código, o seguinte código, entre os dois lados aqui, entre o novo, e também, aqui no atualizar, então, o código que nós devemos entrar é o seguinte, aqui, debaixo do if, então, devemos entrar esse código aqui, for, with get, desse jeito, with get, in frame, in frame e baixo, ponto, w info, desse jeito aqui, child, children, faça isso, e isso, dois pontos, depois faz dois pontos, arreia, faz o with get, with get, ponto, destroy, então, esse código que eu quero seguir, cada vez que eu clico aqui, no botão novo, tudo que estiver dentro deste frame aqui, do frame, frame e baixo, ele irá apagar, e depois irá escrever, os novos, itens, ou melhor, os novos wits, que para dentro deste frame aqui, então, isso aqui é também para salvar memória, que é o melhor para o programa não consumir bastante memória, então, e recopiar isso aqui também, e pôr aqui no atualizar, e salvar, agora vou executar, o programa vai tabular normalmente, se eu clicar em novo, está aqui, e atualizar, as coisas estão funcionando normalmente como estavam, voltando no atualizar, agora devemos criar a função, que irá nos permitir, atualizar, o nosso, a nossa tarefa, dentro da lista de tarefa, então, isto vai ser, então, para atualizar a nossa tarefa, iremos pegar o valor, que estiver aqui selecionado na tarefa, e iremos guardar ela para dentro de uma variável, então, para isso, isto aqui vai ser, desse jeito aqui, então, isto vai ser, ver, que vou meter para valor, 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 selecionado, valor selecionado, será igual a, list, listbox, desse jeito aqui, listbox.coors, quer dizer, current selection, a seleção corrente, que eu fechar, e aqui, passa um parâmetro como, zero, desse jeito aqui, dá um pouquinho de espaço, subir para vermos melhor, desse jeito, depois de pegar o valor selecionado, na nossa listbox, e iremos pegar agora, a palavra, então, isto vai ser, S, vamos dizer, palavra, faça isso, deixa eu trocar aqui o que, põe em português, palavra será igual a, listbox.get, abrir parênteses, e teremos que passar aqui, este valor aqui, o valor que foi selecionado, aqui dentro, e depois disso, se nós imprimirmos aqui, iremos, se nós imprimirmos aqui, essa palavra palavra, ele irá imprimir o valor, que estiver selecionado, dentro da listbox aqui, o valor que nós selecionamos aqui, então, essa palavra aqui, que nós pegamos, iremos inserir lá, para dentro, da nossa, entry, para dentro, dessa entry aqui, então, isso vai ser, essa palavra aqui, vai ser, palavra, vai ser, entry, ponto, insert, desse jeito, abrir parênteses, na posição zero, vírgula, que, que vamos inserir, essa palavra, essa palavra aqui, então, vai ser, palavra, desse jeito, agora, tudo isso aqui, todo esse colo aqui, iremos, por dentro de uma função, então, isso vai ser, vamos ter uma função, chamada, def on, def on, vamos pôr, dois pontos, e tudo isso aqui, vamos pôr dentro de uma função, desse jeito, todo esse colo, que já está dentro daqui, do nosso def on, e vamos pegar essa parte aqui, cortar, vamos aqui, por baixo, aqui embaixo, assim, desse jeito, então, isso aqui passa por cima, fica assim, e aqui, esse botão, sai daqui, fica aqui mesmo, fica aqui embaixo, fica, fica desse jeito, aqui assim, temos aqui do botão, vamos criar uma função, que vamos chamar de alterar, vai ser def, alterar, desse jeito, primeiro, vamos dar a lista das tarefas, que nós temos disponível, dentro da nossa database, então, para isso, então, temos aqui, essa parte aqui, tarefas selecionadas, e iremos pegar, essa altura da parte aqui, vem aqui, e onde está o alterar, def alterar, até aqui o def alterar, e refazer isso, esse sai daqui, e fica aqui dentro do alterar, o def alterar, fica dois pontos, e atarejar, e aqui temos as tarefas, todas as tarefas, estão dentro da database, então, a palavra que nós geramos, pegar, a tarefa que nós iremos pegar aqui, dentro da listbox, iremos pegar essa palavra aqui, e compará-la com todas as tarefas, que estiverem, dentro aqui, da database, então, se as palavras forem igual, então, nós iremos alterar aquela palavra, usando o seu id, então, isto vai ser, desse jeito aqui, for itens, e tarefas, e vamos dar aqui uma condição, if, aqui, if, essa aqui, vamos pegar a palavra, que nós iremos usar, if, palavra, igual, a item, a item, sabemos que, todas as palavras, todos os nomes, estão em posição, na posição 1, então, vai ser, for item 1, então, isso vai ser, nova, nova, a nova palavra que nós iremos inserir para a database, se eles, caso aqui, essas duas palavras forem igual, dois pontos, dois pontos, nova, vai ser igual, nova, vai ser igual, nova, vai ser igual a, temos que, enviá-la em forma de lista, que vai ser então, fica dentro dessa lista, então vai ser, entry, desse jeito, .get, abrir, fechar, vírgula, de item, item, aqui, esse item aqui, o item que for igual a palavra, então, iremos pegar também o seu ID, para podermos, trogá-la, porque aqui, sabemos que, aqui, a função atualizar, essa função aqui, ele praticamente irá receber, dois valores, não está, atualizar, atualizar, ele irá receber dois valores, irá receber aqui o primeiro valor, irá receber aqui o primeiro valor, que é o nome aqui, até esqueci de, pôr aqui o, o interrogação, então aqui sai isso aqui, fica a interrogação, este também sai, fica, interrogação, e selva-lhe, ela aqui irá receber, o primeiro nome, depois também vai receber, o, aqui, o ID, então vai receber praticamente dois valores, então, aqui vem, o primeiro valor vai ser o entry, o entry vai ser, o valor que nós iremos entrar aqui, e o segundo valor que vai receber, é o ID, deste item aqui, que for igual a palavra, então, item, vai ser igual a zero, zero que é o ID do nosso item, então, depois de pegarmos isso aqui, viramos aqui, vamos passar o atualizar, vamos ver essa função aqui, essa função atualizar, e vamos passar, este, esta lista que nós queremos aqui, vai ser atualizar, vai ser igual, a nova, vamos simplesmente passar aqui, nova como parâmetro, depois disso aqui, vamos usar o entry, ponto, delete, vai ser, na posição zero, vírgula, end, então, depois dele inserir, depois de ele atualizar a palavra, iremos apagar, a palavra que for escrita aqui, que é essa parte aqui do entry, ponto delete, end, iremos apagar, e depois de apagar-nos, iremos chamar a função mostrar, essa função aqui mostrar, para atualizar de novo, a nossa list box, então, vai ser mostrar, abrir e fechar, e salvar, está decidido aqui, e agora, vamos passar para a nossa função alterar, para dentro deste botão aqui, então, este botão é velho se adicionar, sai daqui, fica, alterar, botão alterar, o comando vai ser, command, vai ser igual, ou igual a, ou alterar, alterar, que é a nossa função alterar, vamos executar para ver, vamos executar, atualizar, vamos aqui, atualizar, atualizar, novo, atualizar, atualizar, acho que esqueci de passar, o que, esqueci de executar, aqui a função on, então, aqui a função on, teremos que executar, por cada vez que nós, clicamos no atualizar, ela irá executar a função on, então, vamos lá ver, on, 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 vai ser aqui embaixo, está na minha direção, aqui vai ser, on, fazer isso, e salvar, descrever um pouco, sobre, aqui, sale aqui, executar, executar, se eu clicar em atualizar, está aqui, meteu, mas só que tem aqui uma excepção, intiki intercolleback, está da erro, porque, se vemos aqui, está aqui, duple index out of range, então, provavelmente devemos selecionar aqui uma das palavras, depois clicar em atualizar, então, vamos lá ver, vamos clicar nessa palavra aqui, encontrar o mundial do Palmeiras, e clicar em atualizar, ele pegou o mundial do Palmeiras, meteu aqui dentro da nossa range, vamos trocar, vamos lá ver, o mundial, foi encontrado, o mundial foi encontrado, desse jeito, e vamos clicar em atualizar, clicamos em atualizar, estamos aqui, na nossa lista de taref, ele atualizou, o mundial foi encontrado, então, vamos tentar atualizar aqui o comer, clicar no comer, clicar em atualizar, meteu, vamos lá ver, vamos ver como vai ser, dormir, clicar em atualizar, está aqui, mudou para dormir, então, a nossa parte aqui, do atualizar, está concluída, então, o novo está concluído, atualizar está concluída também, só nos falta, a opção, remover, para removermos, está dentro da nossa listbox, que é aqui, iremos criar uma função à parte aqui, e fora da domain, iremos criar uma função chamada remover, e essa função aqui, cada vez que nós clicarmos aqui no nosso botão remover, cada vez que nós, como eu dizer, cada vez que nós selecionamos uma palavra, e clicar no nosso botão remover, ele vai remover, essa palavra, como eu dizer, essa tarefa dentro da nossa list, então, isto vai ser, desse jeito aqui, dá uns comentários, a função remover, salvar, rea um pouco, então vai ser def, remove, abrir e fechar, dois pontos, cai, então, para remover também, praticamente a mesma coisa, com o atualizar, também devemos pegar, devemos pegar, a posição da palavra, que nós desejamos remover, e depois passá-la para, fazer a comparação, entre essa palavra aí, com os, com as tarefas que estão dentro da nossa database, então, para isso, iremos aqui no alterar, iremos pegar essa parte aqui, desse código aqui, que faz a comparação das palavras, essa toda a parte aqui, praticamente, irei pegar essa parte aqui, e irei fazer algumas transformações, e recopiar, irei aqui, e recolar, então, aqui, temos aqui, tudo isso aqui, recuar um pouquinho, recuar mais, então, o que éramos aqui, a palavra selecionada, a posição da palavra selecionada, e também recebemos a palavra, da palavra selecionada, e aqui, se não precisamos disso aqui, sai, e aqui a tarefa, precisamos da tarefa, iremos pegar, todas as palavras que estão dentro da database, e depois daqui, isso aqui sai, não queremos dar função, vocês, recolhem um pouquinho, subam, e depois disso aqui, vamos fazer a comparação, então, vamos lá ver, se a palavra, é igual a item, que foi selecionada, então, aqui, não vamos pesar disso aqui, nova não, vamos simplesmente, isso também, sai, iremos simplesmente, deletar, a palavra aqui, se ela for igual, então, para deletar, se vamos aqui, no nosso delete, no delete, ele recebe apenas, um único parâmetro, que é o id, da palavra, da tarefa, que foi, da tarefa que nós desejamos, altera, da, melhor dizer, da tarefa que nós desejamos, deletar, então, isso vai ser, aqui, caso a palavra for igual, então, vai ser delete, abrir, e também, o delete também, ele recebe em forma de lista, e não simplesmente, passar a palavra, então, ele recebe, os parâmetros em forma de lista, então, isso vai ser, vamos chegar a uma lista, vamos passar o nosso item, a posição, então, aqui, não vamos passar a palavra, não, vamos passar, o id, dessa palavra aqui, que irá ser igual, a palavra que nós, da tarefa que nós queremos, deletar, ou menos, é da palavra que nós desejamos, desejamos deletar, então, o, o id, desse item aqui, ele fica na posição, zero, você quiser, e salvar, simplesmente, desse item aqui, concluímos a, a função, deletar, então, vamos executar, e, testar, vamos lá ver, paga isso aqui, executar, temos aqui, para deletar, vamos laver, meletar o basket, clicar em remover, e, 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 ok, que vai ser igual a, como é você ver, deixa eu me trocar, command que vai ser, igual a, remover, acho que é o nome da função, remover, e, remover, e, 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 salvar, e, também tem aqui, mais um erro, o nome da função, não é delete, é, deletar, deletar, deixa eu ver, deletar é assim, é, deletar, aqui, e, salvar, vamos executar, para vermos, e, executar, então, aqui, nem me remover, não me remover, não está definido, então, vamos la ver, acho que escrevi mal, a função, remove, e, remove, e, aqui, tem que só pôr o m, salvar, e, vamos la ver, tá aqui, novo, remover, vamos la ver, remover o basket, clicar, basta que for remove, remove esse senhor aqui, também for remove, remove, jogar bola, joga bola também for remove, isto aqui, tá tudo de novo, vamos la tentar, adicionar uma nova, a função, vamos la ver, aranjar namorado, aranjar namorado, aranjar namorado, clicar em adicionar, foi adicionado, atualizar, já aranjar, já aranjar, já aranjar, é o fim da nossa aplicação, já pessoal, como sempre, essa aplicação aqui, você pode, tentar, criar de uma outra forma, mais maneira, então, qualquer dúvida, que vocês tiverem, sobre a aplicação, no processo, simplesmente, vá nos comentários, escreva uma dúvida, aqui, e reajuda, então, e, também, como sempre, penso, que se inscreva no canal, e, que dê um like no vídeo, também, que possas partilhar esse vídeo em suas redes sociais, eu sou o João, e este é o canal Programador Angolano, muito obrigado!